Olá, saborosos! Olá, saborosos! Como vocês estão? Hoje, pessoal, eu vim fazer uma decoração de bolo fácil com balas de gelatina. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos à decoração de hoje? Aqui, meus amores, a gente vai começar a nossa decoração de hoje. Aqui, eu estou colocando chantilly e coloquei chocolate em pó. Se vocês quiserem um pouquinho mais escuro, vocês podem estar colocando um pouquinho de corante alimentício na cor preta, que aí acentua mais. Aqui, eu estou com o bico 402 da Wilton. É só vir com o bico para cá e para lá. Um encostadinho do outro. A gente vai fazendo assim toda a lateral do bolo. Música Aqui, eu estou com o bico 1M da Wilton. Aí, pessoal, eu vou fazer como se fosse um ser. Vou dar uma rodadinha aqui, ó. Música 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 Aqui, pessoal, eu vou fazer um... Uma marcação só para mim ter uma base. Música Quem quiser pode estar medindo com a régua. Agora, eu continuo aqui com o bico 1M da Wilton. E eu venho aqui, pessoal, fazendo o mesmo ponto. Com o mesmo bico. Música E eu venho aqui, ó. E eu venho aqui, ó. Bom, pessoal, aqui em casa eu tenho essas balas aqui de gelatina, ó. Só uma gracinha. Eu vou estar usando no meu bolo. Vocês podem usar confeitos coloridos. Tem muita opção. Pode colocar chocolate raspado. Enfim, tem um leque de opções aí que vocês podem estar usando, né? Então, aqui, pessoal, eu vou colocar no meu bolo aqui. Aqueles bolos simples que a gente quer fazer rapidinho. Não tenho muita ideia. As vezes você tem uma balinha lá, você tem uma balinha lá, alguma coisa bem gostosinha e você está colocando no bolo de vocês. Essa balinha simula um moranguinho. É muito bonita, colorida. Então, traz uma beleza para o bolo de vocês. E, além de tudo, é fácil de fazer, é simples, né? A gente já acha a balinha pronta no supermercado. Então, fica mais fácil. Aqui, pessoal, eu cortei a balinha para caber ali no meu espaço, tá? Só está cortando a balinha aqui no meio. E a gente vai colocar ali naquele espaço. E aí, a gente vai colocar aqui. E agora, pessoal, a gente vai colocar também nessa parte, né? E agora, pessoal, a gente vai colocar também naquele espaço. Gente, aí no YouTube tem receita dessas balinhas. Vocês podem estar fazendo em casa também. A minha eu comprei porque eu achei mais prático, né? Como é um bolo de última hora, eu preferi comprar. Assim ficou a parte de cima do nosso bolo, né, gente? Aqui no rodapé do meu bolo, eu vou fazer conchinhas. Só aperta e dá um puxãozinho aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, deu direitinho para o que eu queria, tá, gente? Deu direitinho. Eu usei dois pacotinhos de bala. E nos pacotinhos, cada um pacotinho entre 250 gramas. E assim, meus amores, eu finalizo com um bolo simples, saboroso, né, gente? Chocolate com essas balinhas maravilhosas em cima. Assim, um bolo fácil que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Como vocês pegam um bolo de última hora, como este aqui. E aí vocês não têm tempo de estar fazendo flores, né? Alguma decoração especial. Faça assim. Fica muito bom. Quando você tirou a fatia de bolo, vai vir balinha. E aí é um prêmio, né, gente? Espero que vocês gostem. E aí, pessoal, vocês gostaram da decoração de hoje? Se vocês gostaram, já vão aí dando like. Se inscrevam no canal quem não for inscrito. Não esqueçam de ativar o sininho para você receber todas as notificações de tudo que a gente postar aqui nesse canal. Para você ser notificado aí na casa de vocês. Pessoal, compartilhe nossos vídeos com seus amigos que só assim o nosso canal cresce, né, gente? Aí vai ser bastante saborosa. Então, vou terminando esse vídeo por aqui mandando aquele beijo saboroso no coração de cada um de vocês. E vocês não se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo saboroso. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.